Eu tenho mais o que fazer Tô grilado, encanado Porque armou isso comigo Tô pirado, revoltado Não vou ser mais seu ombro amigo Para, 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 tá louca Tá tudo errado, fica longe da minha boca Para sua casa caiu de vez Eu sei do seu passado Você faz tudo errado O amor tá acabado Eu já tô cansado Da sua estupidez Eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou Nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu Tô grilado, encanado Porque armou isso comigo Tô pirado, revoltado Não vou ser mais seu ombro amigo Vai Para, 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 tá louca Tá tudo errado Fica longe da minha boca Para sua casa caiu de vez Eu sei do seu passado Você faz tudo errado O amor tá acabado Eu já tô cansado Eu já tô cansado Da sua estupidez Eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer Será que você me entende? Quero um amor decente Nossa paixão desmoronou E só você não viu Sua casa caiu Valeu Valeu Bom divino Bom divino Vamos lá Aqui Eu tenho mais o marHaUM